Hoje é dia dos povos indígenas. Para celebrar a data, o governo federal anunciou a criação de novas reservas no país. Teve também um pronunciamento da ministra Sônia Guajajara. Então vamos ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Márcia Fernandes. Ela traz informações para a gente desta sexta-feira. Bom dia, Márcia. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, hoje é o Dia dos Povos Indígenas. Essa data foi criada para celebrar a cultura dos diversos povos indígenas que existem aqui no nosso país. E para marcar esse dia, o presidente Lula assinou dois decretos. Um deles homologa a demarcação da terra indígena Aldeia Velha, em Porto Seguro. E um outro também demarcação de terra indígena, mas dessa vez a terra indígena Cacique Fontoura, localizada nos municípios de Luciara e São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. E olha, hoje a agenda do presidente Lula, antes, hoje, durante essa agenda aqui do presidente Lula, aqui no Palácio do Planalto, ele vai participar de uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também com o ministro substituto da Fazenda, que é o Dário Durigam. Depois ele segue para a cerimônia do Dia do Exército, que também é comemorado hoje, dia 19 de abril. Nessa cerimônia do Dia do Exército, o presidente Lula vai participar de uma solenidade, onde serão condecoradas com a Ordem do Mérito Militar e também com a Medalha do Exército Brasileiro, autoridades e instituições civis, militares e militares que tenham prestado algum tipo de serviço para o Exército Brasileiro. Mais tarde, o presidente Lula tem outras agendas. São encontros com o fundador e controlador do grupo América Móvel, Carlos Slim, e também com o presidente da Ronda para a América do Sul, Arata Ishinose. E olha, voltando a falar sobre o Dia dos Povos Indígenas, para marcar essa data, a ministra Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, ela celebrou essa data com pronunciamento em rede nacional. Ela destacou a riqueza cultural dos mais de 300 povos indígenas que vivem aqui no país e lembrou as ações e políticas públicas voltadas para essa área. Vamos ver um pedaço desse pronunciamento. É o momento de celebrarmos a riqueza cultural dos 305 povos indígenas que vivem neste nosso Brasil e que fazem parte do grande mosaico de tradições e histórias de resistência do nosso país. Vivemos em florestas, alguns de nós em áreas isoladas, mas estamos também nas cidades. Somos médicos, educadores, advogados, cientistas sociais, prefeitos, vereadores, deputados. Habitamos todos os biomas. A luta contra o garimpo, a extração ilegal de madeira, a grilagem de terras e outras atividades criminosas em territórios indígenas não é uma luta apenas dos povos originários. É uma luta de cada brasileiro, de cada brasileira. No ano passado, assistimos horrorizados à tentativa de genocídio do Yanomami. O governo reagiu prontamente. Nossa força-tarefa contra o garimpo ilegal destruiu aviões, lanchas, helicópteros, máquinas de dragagem, antenas de internet via satélite e demais equipamentos utilizados pelos criminosos. A mensagem do governo Lula é clara. Tolerância zero com crime organizado, esteja ele onde estiver. No ano que vem, o Brasil sediará em Belém do Pará a 30ª Conferência Mundial do Clima, a COP30. Estamos trabalhando para fazer a maior e melhor participação indígena na história dos acordos ambientais. Queremos mostrar ao mundo que é possível manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, investir em atividades sustentáveis, gerando emprego e renda. O Brasil é um país originariamente indígena. Nossa cultura está na culinária, na língua portuguesa, em festas populares, em nomes de ruas, bairros e cidades pelo país afora. Queremos, juntamente com cada brasileiro e cada brasileira, construir um bem viver para todas e todos nós. Olha, e ainda em relação aos povos indígenas, o presidente Lula participou ontem da segunda reunião, do segundo dia de reunião do Conselho de Política Indigenista. Esse conselho foi extinto em 2019, reestabelecido no ano passado com esse propósito de propor, de criar novas políticas públicas e também fiscalizar essas políticas públicas para os povos indígenas de todo o país. Vamos assistir. Povos indígenas de todo o país agora vão poder ajudar a definir as políticas públicas voltadas para esta população. É a retomada de um importante instrumento de participação social, o Conselho Nacional de Política Indigenista. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, lembrou que o Conselho foi extinto em 2019 e que a recriação não é uma pauta de minorias étnicas, mas de respeito aos povos tradicionais e ao meio ambiente. É nesse espaço de participação paritária entre representações indígenas e órgãos do governo, com ministérios que têm interface com a política indigenista, é que nós vamos fazer construir aqui aquilo que é adequado o suficiente para os povos indígenas. Aqui será esse espaço de diálogo e participação para que a gente possa avançar cada dia mais nessa construção de políticas eficientes e adequadas para os povos indígenas. Foram os próprios indígenas que elegeram seus 30 conselheiros. O mandato será de quatro anos. Durante a reunião do Conselho, o presidente Lula recebeu um livro digital sobre a presidência do Brasil no G20, traduzido para a língua guaraní. A gente vem apresentar o trabalho aqui também, uma frente da perspectiva de fortalecimento das línguas indígenas no Brasil. E nessa perspectiva, uma tradução, um e-book com material do G20, na perspectiva também de trazer a importância das línguas indígenas no âmbito do G20 e trazer o pensamento, a cosmologia dos povos para discutir a perspectiva do desenvolvimento sustentável na qual nós estamos trabalhando. Além dos 30 indígenas, o Conselho é composto por 30 representantes do governo federal e por quatro entidades indigenistas. No total, são 64 conselheiros que terão a missão de elaborar e acompanhar as ações direcionadas aos povos indígenas. Esse encontro não é a criação do Conselho Indigenista desse país. Esse encontro é definitivamente a criação de uma comissão da verdade entre o governo e os povos indígenas para que a gente possa reparar as injustiças que vocês foram vítimas durante 500 anos.